Olá meninos e meninas, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou Sire Antunes e hoje eu vou fazer um vídeo sobre comprinhas, vou fazer umas compras para casa e vou tentar comprar os produtos mais baratos que eu puder, apenas com 50 euros para durar pelo menos 15 dias, isto inclui 3 adultos e uma criança. Bem, aqui está a minha listinha de compras e mais algumas que a minha mãe pôs para aqui, como podem ver são os 50 euros que são para fazer as compras, depois eram 10 euros para o tabaco da gente e 10 euros para a gasolina, a gasolina acabei de pôr, por isso já está aqui aposta. Desta vez escolhi o continente para as minhas compras e vamos ver o que é que vamos comprar com os 50 euros. Salve, vamos lá! Acesse o nosso site www.mesmerism.info Vamos lá. 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 Vamos lá.